Música Diante do rei quero agradecer por hoje aqui te receber E nele consagrarmos nossa união Foi Deus que mandou você pra mim, pra um filho seguirmos até o fim Louvado e agradeço, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Se cada um tal nascesse meu No povo renasceu Teu coração agora me verás E nem as mais belas canções Com emoções e ações Deve a ter o que sinto Aleluia, 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 aleluia Aleluia Eu vejo o céu Eu vejo o mar Eu vejo a noite Seu amor Eu vejo o dia amanhecer Eu vejo o amor Eu vejo o amor Eu vejo o amor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia